Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, cumprimentando a senhora deputada, os senhores deputados que fazem parte dessa reunião. Antes de mais nada, tem em mãos um ato da presidência concedendo licença ao senhor deputado Nilson Belanda no dia de licença para tratamento de assuntos particulares, portanto serve também como a justificativa de ausência do deputado Belanda nesta reunião. A discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior, que já foi encaminhada aos gabinetes, consulto se há alguma retificação da ata. Não havendo, senhora deputada, os senhores deputados que concordam, permanece como se encontram, está aprovado. Sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. O ofício de autoria do deputado estadual Jair Mioto, que dá ciência a essa Comissão de Saúde, de demanda recebida da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para que seja criado um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas aos enfermos acometidos de dermatite atópica, bem como que o medicamento ciclosporina faça parte das estratégias para mitigar a dura realidade dos pacientes acometidos com a referida patologia. O presente requerimento solicita apoio dessa comissão em favor da referida demanda, a fim de que seja criado um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas aos enfermos acometidos da referida doença, bem como que o medicamento ciclosporina faça parte das estratégias para combater a referida enfermidade. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência, gostaria de se manifestar sobre o ofício que Vossa Excelência encaminhou a essa comissão? Sim, senhor presidente. Nós fizemos várias reuniões, já com a representação da área da dermatologia, da pediatria aqui do Estado, sobre a dermatite atópica, inclusive focada nessa questão das crianças, e eles juntos construíram esse protocolo. Parece-me que está em anexo ao ofício, senão a gente tem como disponibilizar para a Secretaria, e encaminhamos para a Secretaria de Saúde. Fizemos duas ou três reuniões já com o secretário adjunto, que está como secretário agora. E gostaria, senhor presidente, ser um secretário tão relevante, de ter a parceria com a comissão, quando fomos, inclusive, se damos a comissão, Vossa Excelência... Deputado Jair, desculpa eu lhe interromper, o seu áudio está dando cortes, antes de talvez aproximar um pouco mais o áudio. Vamos tentar novamente? Ok, melhor agora? Melhor, sim. Nós tivemos reuniões na Secretaria de Saúde e com o pessoal do Conselho de Dermatologia e Pediatria sobre esse assunto tão importante da dermatite atópica, que atinge principalmente crianças, e construímos, eles apresentaram esse protocolo. Nós já entregamos na Secretaria de Saúde, tivemos algumas reuniões com o secretário, e gostaríamos de contar com o apoio da secretaria, nós, inclusive, citamos a secretaria, Vossa Excelência, os deputados. Então, o objetivo é que a nossa comissão, possa também encaminhar esse ofício e também com cópia do protocolo sugerido para juntos unirmos forças nesse tema tão importante. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Jair. Damos esse encaminhamento, então, se houver a concordância dos demais membros, vamos encaminhar, então, a cópia do seu ofício também com o protocolo à Secretaria de Estado da Saúde, para que também faça todos os esforços necessários, certamente junto ao Ministério da Saúde, para que esse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas seja, de fato, emitido. Vamos fazer esse caminhamento, solicito a assessoria que proceda, então, ou a elaboração do documento para ser encaminhado. O ofício 823 e parecer 212, de autoria da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta à solicitação dessa comissão de saúde, requerida através da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, na qual solicitaram que o Centro de Hemodinâmica do Hospital São Francisco obtivesse credenciamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em resposta, a SES informou que os procedimentos solicitados fazem parte do rol de procedimentos pertencentes aos serviços habilitados em alta complexidade em cardiologia e apenas as unidades habilitadas para tal podem processar no SUS, no S-I-H-SUS, e receber por esse processamento. Informaram também que a unidade do Hospital São Francisco não possui habilitação citada e não poderá receber a produção de cateterismo, angioplastia e vasculares solicitadas no processo. Bom, é exatamente porque não está credenciado que foi solicitado o empenho para credenciar. Essa resposta dizendo que não vai receber porque não está credenciada, me parece até que faltou um pouco de, enfim, talvez de tato ou de ir atrás disso para dar essa resposta, porque justamente se nós pedimos para credenciar, porque não está credenciado. Eu dou conhecimento desse ofício aos senhores deputados, senhora deputada, e depois vamos analisar também quais as próximas ações a serem feitas. Peço que a assessoria também encaminhe e cópia dessa resposta à Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Discussão e votação de requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Ivan Nats, que solicita a realização de uma audiência pública presencial nessa Casa Legislativa, com data e horário a ser definido para tratar do projeto de lei 08.0 2022, que dispõe sobre o Programa Estadual de Saúde Sem Drogas, especialmente sobre a questão da internação involuntária de dependentes químicos. É um projeto de lei da autoria do próprio deputado e ele mesmo pede que se realize uma audiência pública. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação, senhores deputados, senhora deputada, se aprovam, permanece como psicótico, está aprovado o requerimento. Requerimento de autoria deste deputado, que requer aos membros desta comissão a deliberação pela aprovação, mediante solicitação da área técnica da saúde bucal da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, para uso do auditório Antonieta de Barros nos dias 24 e 25 de outubro do ocorrente ano, com horário a ser definido, para o evento que visa comemorar o Dia do Dentista e a Semana Nacional da Saúde Bucal. Eles pedem, então, que a gente faça a solicitação do auditório, coloco em discussão, havendo quem queira discutir, votação aprovada. Ordem do dia, discussão e votação de pareceres. Relator deputado Jair Mioto, relatório ao PL 086.1, 2021. Autor deputado Sérgio Mota, dispõe sobre a disponibilização de lentes de aumento, lupas, pelos estabelecimentos que especificam no âmbito do Estado de Santa Catarina. Com a palavra, deputado Jair Mioto. Obrigado, presidente. Como vossa excelência bem citou, o projeto 86.1, 2021, autoria do deputado Sérgio Mota, dispõe sobre a disponibilização de lentes de aumento, lupas, pelos estabelecimentos que especificam no âmbito do Estado de Santa Catarina. Já foi admitida na Comissão de Justiça, por unanimidade, e, de acordo com o proponente, visa garantir ao consumidor catarinense, em especial aquele com baixa acuidade visual, o direito à adequada informação sobre os produtos comercializados e os serviços prestados nos hipermercados, lotéricas e agências bancárias. Nesse contexto designado, relator, vislumbro com amparo no artigo 14, aliás, no inciso 14 do artigo 70 do Regimento Interno, a necessidade de suscitar dirigência externa à Casa Civil com o fim de obter a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde para que se manifeste sobre a matéria, visando a instrução e posterior decisão acerca do respectivo processo legislativo. É isso o parecer, senhor presidente, de licenciamento à Secretaria de Saúde. 6.1 2021, coloco em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, a votação, os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra. Ok, está aprovado, então, o parecer pelo diligenciamento. Essas eram as matérias que constavam da ordem do dia, consulto se há algum deputado que deseja fazer alguma manifestação. Não havendo deputados que queiram fazer manifestação, agradeço o deputado José Milton Schaefer, deputado Vicente Caropreso, deputado Jair Miotto, deputado Ada de Luca, e está encerrada a presente reunião.